Você que está aí do outro lado da telinha, olha bem nos meus olhos, lembrando que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias, tá? Bom dia Brasil, bom dia você! Já deve estar cansado, né, de ouvir isso, mas eu não me canso de falar isso pra vocês. Sabe por quê? Porque eu amo vocês. Bora pra aula? Mais um dia, hein, gente! Começando a aula de hoje com a correção dessa tarefa que eu deixei pra vocês na aula 11, lá no dia 6 do 4, certo? Numa quarta-feira. Então, ainda falando sobre o reino prototista, o antigo protista, lembrem? Nós estamos falando dos protozoários. E era pra você copiar e responder lá no caderno de ciência. Lembrando que na volta das aulas presenciais eu vou fazer o visto de todas essas atividades, tá bom? Então, façam com bastante capricho as suas correções. Qual que é a característica fundamental pra eu chamar uma célula procariótica e eucariótica? Lembra lá? Que vocês já estão craques sobre isso. Procarióticas são células sem membrana o quê? Nuclear. O material genético vai ficar espalhado no citoplasma, certo? E as células eucarióticas são aquelas células que possuem membrana nuclear. Ou seja, o seu núcleo é organizado. Tranquilo? Ok. Agora vamos para a letra B. Na letra B, cite características sobre os seres do reino prototista. Então, no geral, já falei várias vezes, vamos falar algumas delas. Então, as características desse reino é que eles são unicelulares, eucariontes, ou seja, eles possuem células eucarióticas organizadas, né? Aquela membrana é nuclear. O que mais que eles têm? O que mais que eles são? Autótrofos, com o quê? Clorofila em plastos e heterótrofos, certo? Sem os pigmentos fotossintetizantes, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. E os que são autótrofos, produzem devido à clorofila. Tá joia? Vamos para C. Na letra C, quais são os heterótrofos que fazem parte desse reino? Nada mais, nada menos que os, vamos ver se eu estou escutando aqui, os protozoários, né, meus amores? Que é o que nós estamos estudando agora, nesse momento. Então, os protistas, ou do reino prototistas, que são heterótrofos, são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Logo, são os protozoários, ok? Na letra D, na letra D, diferencie cílios de flagelos, que é um dos meios de locomoção deles, né? Então, os cílios são o que? Filamentos curtos, como nossos cílios, tá vendo? Toca aqui nos seus cílios, que aí você vai sentir que eles são, e se você olhar no espelho, você vai ver que eles são curtos, certo? E que ocorrem grandes números por célula. Então, cada um deles vai ter muitos cílios, até porque para eles poderem se locomover, tá? Já os flagelos, ó, um deles está aqui, ó, os flagelos, lembra lá? São longos, mais longos que os cílios, bem mais longos, ó, dos cílios, por exemplo, se eu pegar um paramestre aqui, eles são bem curtos, ó, um do ladinho do outro, certo? Lembrados? E são vários ao redor deles, tá? Já os flagelados, esses flagelos são longos, cada célula apresenta o que? Um, como esse aqui, que é o tripanossom, um ou vários, que eu já mostrei para vocês que a giardia é um deles. Tem vários flagelos, tá? Porém, não são gigantesca quantidade, não. São algumas, tá? Alguns flagelos só. Não em grande quantidade, igual os ciliados, que são com os tipos de cílios, tá? A próxima aí, a letra E. Então, já viram a diferença? Curto e bastante, esses aqui são longos e em menor quantidade, tá? A letra E. Como se locomovem os protozoários, gente? Através de quê? Dos cílios, se locomovem por, lembra lá, de pseudópodes, que são pelos falsos pés, pelos flagelos, que são os flagelados, isso que eu acabei de falar, esses são tipos de cílios, mas também tem aqueles que não se locomovem, lembra das espécies sem locomoção, que são quem? Os chamados parasitas, certo? Os que causam doenças que nós estamos estudando agora. Ok? Então, a letra F. Todas as amebas são parasitas? Justifique. Não. Nem todas as amebas são parasitas, causam doenças para os seres vivos, certo? Muitas amebas vivem livremente em vários ambientes aquáticos. Com os seus o quê? Falsos pés, né? Meio de locomoção, pseudópodes. Porém, eles podem pegar restos de diversas origens sem causar danos a qualquer outro ser vivo. Ou seja, sem causar doenças. Tudo bem? Então, não são todos que são parasitas. Tem aquelas que são de vida livre, que não causam doenças. Para os seres. É... A letra G agora. Vamos para a G. Com relação à doença de Chagas, indique o flagelado causador. Quem é o flagelado causador? Quem é o protozoário que causa essa doença? É o tripanossoma cruzi. Qual o sintoma dela, dessa doença? Alguns sintomas. Inchaço no tubo digestório e coração também, não esqueçam, tá? Causando o quê? Insuficiência cardíaca, indisposição, enfraquecimento, além de dilatação do esôfago e do intestino, certo? Quem é o seu hospedeiro natural? Já falei sobre ele. Quem são os hospedeiros naturais? Vou falar dois aqui. Tatu, gambá, nós, seres humanos, também somos hospedeiros naturais. Agora, quem que é o inseto transmissor? Lembra lá? Que é o hospedeiro invertebrado? É o barbeiro. Lembra que é o percebejo. Ok? Anotem tudo isso, tá? Para fazer a conferência de vocês. Dá um pause na aula, volta um pouco, para retomar novamente o que não entendeu, tudo bem? Então, tá. Vamos agora para a letra H. H. Por que a doença de Chagas é um grande problema social, principalmente no Brasil? Por que será? Gente, prestem atenção aqui, porque parte dessa população não tem o que? Condições de habitação adequada, ok? Como a casa, por exemplo, de alvenaria. Já falei com vocês sobre esse assunto. O que é uma casa de alvenaria mesmo? Aquela feita de tijolo. Que não deixa o que? O esconderijo para aquele barbeiro ir cada vez mais, ó, se proliferando, certo? E contaminando outras pessoas. Né? Então, para esses barbeiros não obter esconderijo, o ideal é que fosse casa de alvenaria. Casa de tijolos, tá? Rebocada e tudo mais. Para que não haja essa contaminação maior. Por que? Ainda existem pessoas que moram em casa de madeiras. Que nós chamamos de pau a pique, tá? Que é um ambiente ideal para que esse barbeiro se abrigue nesses locais. Então, contaminando várias pessoas. Tudo bem? E causando a doença de Chagas. Vamos lá agora para a letra I. Na letra I, em que tipo de ambiente é mais comum a malária? E que tipo de ambiente será que é mais comum essa malária acontecer? Que é uma outra doença causada por parasita. Que nós vamos saber agora dela. Hein? Nas regiões o quê? O que vocês acham? Será que é em região fria? Acho que não, né? Em regiões o quê? Tropicais. Certo? Ligadas a quê? Matas úmidas. Onde vive esse mosquito Anophilis. Tá? Então, é nesse tipo de região que esse mosquito Anophilis gosta de estar. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco em relação a essa doença. A esse tipo de protozoose. Que eu vou especificar mais em outro momento. Mas agora vamos lá em relação a essa doença. Eu quero que você indique para mim qual é o esporozoário causador dessa doença. Por aí eu já respondo quem ele é. Porque nós já falamos sobre ele. Ele é quem? Quem é que é o causador dessa doença? O Plasmodium vivax. Certo? Ele é o causador desse tipo de doença. Então, ele contamina esse mosquito Anophilis. E ele vai infectando outras pessoas. Tudo bem? Isso é lógico se ele estiver contaminado, né gente? Então, quem é o inseto transmissor? Acabei de falar. É o chamado, conhecido como mosquito prego. Tá? Eles são Anophilis. Ok? Esse daqui. Sintomas da doença. Alguns sintomas aqui. Febres, tremores no corpo, muito suor, enfraquecimento, anemia. Logo assim também causa problemas no fígado. Tudo bem? A última aqui. Peço, vocês também estão craques. Quer ver? Explique a diferença entre autotrófica e heterotrófica. Autotrófica são seres capazes de quê? Produzir o seu próprio alimento. Heterotróficas são seres que não produzem o seu próprio alimento. Pronto. Concluímos a correção dessa atividade. Tudo jóia? Então, vamos seguir em frente. Uma nova protozoose que nós vamos falar um pouquinho dela agora é a giárdia. Tá? A giárdia nada mais é que um protozoário que é flagelada lá. Vários flagelos, certo? Vários flagelos. E que é parasita do intestino dos humanos e de outros animais também. Que ela causa o quê? Diarreia e dores abdominais. Tá? Então, prestem atenção aqui. Quem é o agente etiológico dessa doença? É a giárdia lambria. Essa giárdia, lembra lá? Tá binominal como a regra de Neneu. Nesse caso, ele tá até sublinhado, tá? Mas não era necessário porque ele está em Itália. Então, a giárdia também é conhecida como uma parasitose. Causa o quê? Doenças. Tudo bem? Como que é a transmissão dela? Transmissão, ingestão desse cisto aqui, ó. Tá? Presentes em águas e alimentos contaminados. Esses cistos podem ser vinculados por moscas e baratas. Por isso que nós temos que ter o quê? Higiene. Tudo bem? Não deixar as coisas expostas. Porque você corre o risco de ser contaminado. Tudo bem? Porque passa por locais onde... Como que eu vou controlar a mosca e barata? Eu não sei por onde elas andam. Entendeu? Então, se ela estiver contaminada com esses cistos, elas podem contaminar esse alimento também. Tudo bem? Então, já falei que eles são flagelados. Ok? Vamos agora falar dos trofosóitos. O que é isso? Olha lá, o trofosóito. Nada mais é que a forma o quê? Patogênica do parasita. É a forma da doença, certo? Que é responsável pelo sintoma. Então, ele e o trofosóito é que provocam sintomas dessa protozoose, que é a giardia, certo? Os cistos é a forma o quê? Permanente, latente no ambiente. Está lá no ambiente contaminando. E é a forma o quê? Infectante. Então, ele contamina aquele alimento, aquela água, aquela... E o trofosóito faz o quê? É o responsável pelos sintomas dessa doença. Ok? Vamos agora entender um pouquinho desse ciclo, tá? O ciclo biológico dessa protozoose. Vai lá. Ele ingere esse cisto que está na água, nos alimentos contaminados, passando por onde? Pelo estômago. Olha lá. E aí, eles são o quê? Ativados. Nessa parte 3 aqui, que está lá no intestino do gado, ocorre o quê? Eles começam a diferenciar os trofosóitos dos cistos, certo? E as formas trofosóitas se dividem por bipartição, ou seja, a reprodução o quê? Asexuada, certo? Vão formando novos flagelados, ok? Aí, juntamente com essas fezes, saem o quê? As formas dos cistos e os trofosóitos. Os cistos permanecem no ambiente até retornar em um novo ciclo novamente. Uma pessoa vai lá, bebe água contaminada ou um alimento contaminado, ok? Entendido aí? Então, essas são as etapas dessa protozoose, tá? É o chamado ciclo biológico. Bem tranquilo, né? Os sintomas, esses trofosóitos, eu acabei de falar sobre eles, eles habitam na mucosa intestinal, onde se alimentam no bolo alimentar ingerido pelo hospedeiro, porque eles são o quê? Heterótrofos, certo? Eles não produzem o seu próprio alimento. Então, as toxinas produzidas por esses parasitas, além da sua multiplicação constante, promove o quê? Inflamação no intestino e deficiência na absorção desses alimentos, tá? Sintoma, diarreia, dores abdominais, má absorção desses alimentos, vômitos, perda de peso, certo? Qual que é a higiene que eu tenho que ter? Educação sanitária, saneamento básico. Então, aqui na educação sanitária, tem que lavar suas mãos, bem lavado, tem que lavar o alimento, tem que não beber água de qualquer lugar, tem que tomar água filtrada ou fervida, ou mineral, tudo bem? Então, são essas as precauções que você tem que tomar, ok? Tranquilo? Fechada, então, a protozoose de um flagelado, que é a giardia. Lembrando agora, meus amores, da tarefa, tá? No caderno, na página 75 e 76, exercícios 2, 3 e 4 e exercício 5, tá? Justificado no seu caderno. Atentem para a data, tudo bem? E o gabarito no portal. Lembrando que nas aulas presenciais eu vou vistar todas elas. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.